Pra variar o sentido das palavras Pra machucar, basta eu falar Pra eu tapar o buraco dessa alma Ou vomitar carências afiadas Não vá esquentar com o que já respirou Pra eu congelar seu coração na mão Você não sabe como eu acordei Tão pouco se foi dormir Você não viu o sol amanhecer E avermelhar a última canção Eu vou entrar que a brisa já esfriou Pra sustentar o engano das amarras Pra arranhar, faça eu falar Pra eu tirar o peso da leveza Ao amolar, tristezas afiadas Das não vá empurrar O que já lembrou Pra eu derrubar seu coração no chão Você não sabe como eu acordei Tão pouco se foi dormir Você não viu o sol amanhecer E avermelhar a última canção Eu vou entrar que a brisa já esfriou Você não viu o sol amanhecer Eu vou amanhecer E avermelhar a última canção Eu vou entrar que a brisa já esfriou Eu vou entrar que a brisa já esfriou O outro amanhecer elo Valeu, meu amor Obrigado, meu amor Está feito Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor